Bom pessoal, realmente vocês não estão preparados para essa lenda Turma, um lugar bastante pigmentar, bastante penebroso, tem um clima pesado E o que aconteceu aqui no passado, na verdade não tão distante assim, mas marcou muitos E fiz até algumas pessoas dizerem que isso aqui fazia parte de um túmulo Pois é galera, turma, eu vou contar para vocês Aqui era uma pequena empresa que estava começando aqui mais ou menos há uns 25 anos atrás Lá tem uma casinha que a gente já vai, aqui também tem alguma coisa para explorar E ali também eu estava tendo outra coisa para explorar nesta área aqui Já que uma menina acabou falecendo, perdendo sua vida Na verdade o que aconteceu é que ela foi sufocada até a morte Bem nesse lugar, ela trabalhava nesse lugar, gente Aqui era como se fosse o alma xerifado, aliás, o alma xerifado é o escritório Tudo junto, gente, no meu conjunto, pessoas trabalhando E ela estava entrando em depressão porque muito sobrecarga, muito trabalho Ela acabou perdendo a vida E é isso, gente, eu estou até meio assim de gravar aqui Porque dá para ver que tem umas arrumadinhas ali Provavelmente alguém morou ou mora aqui nesse lugar ainda Mas aqui é o lugar onde a menina faleceu Pessoal, não se sabe ainda o porquê que aconteceu Mas ela acabou sendo sufocada e perdendo a vida Como eu estou achando que tem alguém que mora aqui Pessoal, vou pedir licença, né Alguém que está entre o mundo da gente Então não vou dar muito, vou mais contar a história dela mesmo Investigar o lugar Licença Aí, turma, dá para ver que realmente alguém mora aqui Ou alguém morou aqui, né Olha só aqui, ó Aqui é uma cama Ali é outra, ali é outra Aqui, aqui E sabe o que eu mais entregando aqui, gente Que não é só uma pessoa, não, gente São várias Várias pessoas Várias pessoas Então aqui, bem fechadinho Alguém morou aí Algum morador de rua Ou até mesmo algum ponto de droga, né, galera Olha só Aqui também Então, galera, a menina foi encontrada morta nesse lugar aqui Até que fosse a nova Era o lugar de trabalho dela Ela foi Tirou a própria vida Vou levar vocês agora para ver um outro lado ali, tá Para a gente estar explorando aqui Porque é um pouquinho grande Então eu não quero pegar muito detalhe, assim Ali é uma casinha também que a gente já vai visitar Essa daqui que eu quero conhecer Que ela mais é uma grande também Eu só não sei o que ainda, gente Que era essa empresa Se era uma empresa de mineração Ou alguma coisa assim Porque ela está fechada já depois do acontecido Ela fechou Então a gente vai estar olhando aqui nesse momento Aqui agora Vamos tentar Acolher mais informações Ter mais informações Editor, tá? Que esse vídeo na íntegra Como eu penso sempre Pessoal, deixa o like Se inscreva no canal para fortalecer Quer mais vídeos assim? Beleza Vou trazer para vocês Mas preciso muito do apoio de todos É uma troca, galera Eu posto o vídeo E vocês deixam o like Se inscrevam no canal E me fortalecem Tropa, eu não sei o que era aqui Aparentemente era um bata de um galpão Pelo formato ali E aqui não tem paredes, gente Ou caiu, não sei Vamos ver só se tem alguma coisa aqui Não, aqui aparentemente Não só tem mato realmente Então, turma Ela foi encontrada morta naquele lugar E, cara O lugar realmente ficou Basicamente Não digo para vocês Que ficou assombrado, tá, gente Porque ninguém falou sobre isso Apenas contaram a história E falaram para mim Que tinha um espírito ali Que precisava de algum tipo de ajuda E eu não sou médio Não sou Gente, eu não tenho muitos Dons assim Mas eu acredito muito Nessa parte sobrenatural E se vocês também acreditam Deixa nos comentários Para a gente saber, tá, galera Deixa o like para fortalecer Vamos ver essa área aqui toda Aqui, gente É como eu falei, turma Aparentemente é um galpão aqui, tá Não tem muita informação Sobre o lugar aqui Mas Aparentemente é um galpão O que se sabe sobre isso É que realmente foi Depois que ela Vamos ver essa área Agora aqui, gente Depois que ela faleceu Isso aqui Se fechou E é isso, galera Eu tenho medo que realmente Seja Algum ponto de droga ali, né Então temos que tomar cuidado Realmente Porque Aqui não dá para saber nada, gente É só umas Coisinhas ali Vamos no mais interessante Ali na frente É um banheiro Ah, não Ali é banheiro, gente Mas não custa nada Dar uma olhada ali, né Vamos lá A gente já está gravando o vídeo A gente já está gravando o vídeo Olha como está carregado Esse pé de ameixa aqui Licença Tem alguém aí? Tem alguém aí? Pessoal que se inspira Em minha molecada Sempre olhando Na frente Precisa atenção no chão Onde pisa Pode ter prego Como da outra vez A gente nunca sabe Realmente o que pode ter Louco o lugar, né, galera Essas pedras aqui Eu acho bonita elas, gente Mas é só um banheirinho mesmo Aparentemente Deixa eu ver se eu consigo passar aqui Banheirinho E aqui Eita, que tem um buraco Bem fundo ali, ó Dá para ver, gente Será que era aqui? Vamos tentar dar a volta Só para a gente matar A nossa curiosidade Quando que eu passo Aqui acho que dá para passar Tá encercado pelo mato É aqui Vamos lá Acho que eu entendi, gente Aqui era um banheiro Como eu falei para vocês Ali é o banheiro Mas tem um cheiro forte aqui, gente Aqui é um buraco Nossa, gente Caraca Dá para se esconder lá embaixo, hein É fundo escuro E dá medo Eu acho que eu entendi, galera Aqui funcionava como se fosse Uma área de Meio que é uma área de carro Assim E aqui é a parte Vocês viram Já viste os lugares assim Que eles acabam Trocando óleo de caminhão De carro Lavando, né Fazendo manutenção Uma coisinha para fazer, galera Para vocês aí Eu não faço, gente Não façam também Que não é legal Se vocês for gravar Em casa abandonada Acontecer alguma coisa Não comam esse tipo de fruta Assim, nenhum tipo de fruta, galera Que vocês encontrarem No lugar que eu acredito que Profundamente A gente pode estar levando Coisas ruins para a vida da gente Entendeu? A gente não sabe Ao certo O que aconteceu com cada espírito Com cada pessoa que faleceu E o porquê No caso dessa menina Que acabou falecendo Perdendo a vida ali Ela apresentava um mal comportamento Grande o lugar, gente E ó, galera Mais ameixa aqui em cima Aqui, ó Tá vendo aqui? Então isso aqui é uma ameixa É uma árvore gigantesca de ameixa Olha só Tudo isso aqui É a ameixa É, turma Realmente cada lugar Uma história Cada história Uma coisa diferente Mas o mais importante É a gente nunca desacreditar, sabe? Ter sempre fé E se a gente puder ajudar O espírito de algum jeito A gente pode voltar Eu tô pensando em começar A voltar nessas lendas Que eu tô mais ainda Apresentando pra vocês Olha quanto mato Meu Deus Pra tá ajudando Os espíritos à noite Quem sabe Mas sozinho não dá, galera Realmente a gente tem que ter Um parceiro Uma parceira pra acabar Nos ajudando nesse momento Então, abençoado Assim, não sei se eu posso dizer Pra vocês Dessa maneira E sobre o túmulo, galera Deixa eu mostrar pra vocês Sobre o túmulo Que eu ia falar pra vocês As pessoas acreditam Que isso daqui Que a gente vai ver aqui Seja um túmulo, realmente Porque ele foi desenhado Com o formato De um túmulo Dá pra ver, né, gente? Ele foi desenhado Com o formato de um túmulo Se vocês olharem Desse ângulo aqui, ó Realmente Dá pra ver Que ela foi É... Que alguém foi enterrado Aqui nesse lugar Mas Talvez seja só Uma coisa à toa e tal Se não tinha alguma Marca de cruz Alguma coisa mais forte Ali É, gente Sinício, gente De verdade mesmo Vou montar mais uma vez aqui E aí, galera Típico lugar Tem camisinha Preservativa Ih, gente Quem que vem aqui, galera? Ah, não Fazer essas coisas Seringa Vi seringa ali também Provavelmente Alguém pode ter Vindo aqui Pra fazer coisa errada Que doido Que doido Que doido Bom, nesse caso, galera Eu já vou pegar aqui Minhas coisas Vou pedir pra vocês De novo Fortalecendo o like Aí, tá bom? Se você está curtindo As minhas lendas aí Porque, pessoal Eu não estou fazendo lenda Eu estou trazendo coisas Que as pessoas Estão indo atrás Pra contar histórias Sobre acontecimentos Coisas realmente Que grandes, sabe? E essas coisas Mexem com o psicológico De muita gente Por isso que as pessoas Estão pedindo pra eu fazer isso Por isso que eu estou gravando Esse tipo de conteúdo Vocês podem ter certeza, galera Que no Depender de Mim A gente vai estar gravando Cada vez mais vídeos Aqui pro canal Por isso, galera Se inscreva no canal Deixa o like E acompanha o vídeo E acompanha o vídeo